Bom dia a todos, vamos ao nosso devocional de hoje em Tiago capítulo 4 versículo 7 Sujeitar-vos, pois a Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós Como cristão, eu e você devemos submeter nossa vida a Deus O que significa submeter nossa vida a Deus? Significa que concordamos em seguir os seus passos, a sua vontade Não é um ato forçado, mas é algo que escolhemos por nossa própria vontade Ao fazer essa escolha, Deus nos dá força para resistir a tentações do diabo, do inimigo que tem rodeado a nós Mas graças a Deus nós temos um Deus que nos protege e nos livra de toda a cilada do diabo Senhor, eu escolher colocar a minha vida diante da tua vontade Que essa seja a sua vontade também Colocar a sua vida diante da vontade do Pai Que eu possa encontrar a força e a astúcia para resistir as ciladas do inimigo E que ele fuja diante da minha fé e da sua fé Que através do Senhor Jesus Cristo nós possamos viver neste mundo Fugindo das ciladas do diabo Amém? Deus abençoe a todos Tenha um ótimo dia Amém?